A gente já mais está no fundo do trabalho. É que vai. A gente já mais está no fundo do trabalho. A gente já mais está no fundo do trabalho. A gente já mais está no fundo do trabalho. A gente já mais está no fundo do trabalho. A gente já mais está no fundo do trabalho. A gente já mais está no fundo do trabalho. A gente já mais está no fundo do trabalho. A gente já mais está no fundo do trabalho. A gente já mais está no fundo do trabalho. A gente mais está no fundo do trabalho. A gente...